Eu acho que o palco tem até um pouco a ver, porque é uma relação muito... O palco é sagrado, né, velho? Eu não sei, eu subo no palco e parece que eu não tô sozinha, sabe? Ah, aquela palavra de que você é uma coisa crua. Quanto mais cru, melhor. Eu tenho cada momento explicando um pouquinho dessa música, que são todas experiências, tipo assim, minhas, né? Você acha que rola um take falando da faixa? Antes de cada música. Behind the track. Behind. Faz inglês, a gente escreve... A gente escreve errado. Behind the track. Bom demais. Cachacinha pra... Sair dessa vida, Rodrigo. Eu acho que é isso. Agora pensa um nome. Agora pensa um nome. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.